Música Olá a você que está acompanhando a programação da Telecâmara de Cubatão, sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora entrar no ar mais uma edição do programa Papo com o Parlamentar. Na edição deste programa nós vamos conversar com o vereador Fábio Roxinho do PMDB que vai conversar conosco, com vocês, a respeito de coisas interessantes para a cidade. Aliás, na última sessão nós vamos falar disso também, o requerimento que é muito interessante e ele vai explicar isso aqui no programa Papo com o Parlamentar. O assunto é do parque tecnológico a ser criado, quem sabe, na cidade de Cubatão. Então, vereador, um abraço, prazer em vê-lo, muito obrigado mais uma vez por ter vindo. Obrigado, Osto, pelo convite, é sempre um prazer estar participando aqui desse programa Papo com o Parlamentar, junto com você, com toda a nossa cidade, com esse pessoal que está atrás das câmeras aí, nossos amigos da TV Câmara. Os amigos da TV Câmara, deixa eu registrar meu abraço também aqui ao Juninho, assessor competente, está comendo pouco, né? Tá, tá, tá de regime, tá de regime. Uma crescente aí de regime, um abraço. Durante um mês já perdeu uma grama. Muito obrigado pela presença e por esta correria, né, do agendamento para trazer o vereador para que a gente possa conversar e você, principalmente, saber das colocações daquilo que está fazendo o vereador em prol da cidade. Vereador, na última sessão o senhor apresentou um requerimento pedindo ao Executivo um projeto de lei da criação do Parque Tecnológico. Queria que o senhor explicasse como é que funciona isso e o que vem a ser isso, vereador. Positivo, Osto. A gente fez um requerimento até mesmo, porque no nosso gabinete a gente já está em fase de finalização, o projeto de lei, na verdade, até para criação, se o prefeito assim entender e quiser pôr isso em prática, será um grande ganho para a nossa cidade. Nós temos uma cidade que é praticamente toda industrial. Então, se faz necessário esse parque tecnológico, porque nós temos aí inovações de tecnologia e várias outras coisas, o empreendedorismo, a gente tem que incentivar isso. E o parque vem justamente nesse sentido de ajudar, até mesmo que a gente sabe que a nossa indústria, a nossa região aqui que é focada na indústria, não vai empregar mais como na década de 80, 70, 90. Dificilmente nós teremos a quantidade de empregos que tínhamos no passado. Então, o parque tecnológico vem justamente nesse encontro de fomentar novos comércios, até mesmo novas empresas que podem vir para cá, que de repente não conheçam o tamanho da cidade de Cubatão. Porque nós estamos aqui perto de praias, perto de serra, a pouco mais de 60 quilômetros da grande São Paulo. Então, tudo isso favorece a empresas que possam vir para cá, para a cidade. E o parque é justamente, vai nessa linha de agregar tudo isso. Discutir a inovação, a tecnologia, empreendedorismo, startups, que às vezes você tem um segmento, eu tenho outro e nós nos completamos. E o parque tecnológico pode unir justamente isso. O senhor esteve visitando outras cidades que já tem este parque. Isso lhe deixou também entusiasmado para trazer para cá? Eu vou dar um exemplo para vocês. O Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, o parque tecnológico lá. Hoje, o agronegócio é o grande fomento de Ribeirão Preto. Como que começou esse fomento? Através do parque tecnológico, que descobriu esse potencial, essa capacidade de Ribeirão Preto. Saiu de dentro do parque tecnológico. E muitas empresas foram criadas para ajudar no agronegócio dentro do parque tecnológico. Nós temos o parque tecnológico que eu também visitei em Taubaté. Lá nós temos uma grande empresa que é a área subaquática, pesquisa, no próprio pré-sal ajudou bastante em pesquisa. Está onde? Em Taubaté. Taubaté está a quantos quilômetros de uma região litorânea? Mas porque lá o município investiu no parque tecnológico, investiu no pesquisa. E essa empresa se achou melhor localizado lá em Taubaté, que está próximo da rodovia Presidente Dutra, consegue uma locomoção muito mais rápida. Então, isso tudo favoreceu com o parque tecnológico implantado em Taubaté. Temos um também que eu visitei em Mogi. Em Mogi, hoje eles têm o parque tecnológico, hoje eles estão criando um polo digital que é diferente, focado só na questão da informática, que hoje é um grande campo que muitas pessoas às vezes desconhecem. Hoje o que mais as pessoas conseguem fomentar e ganhar dinheiro é com aplicativos para celular. Hoje você vê quem não tem um smartphone hoje. Então você tem que aproveitar essas oportunidades. E a cidade de Cubatão não pode ficar fora disso, que nós temos um polo industrial, mas também vivemos até hoje muito focado no polo industrial e esquecemos de outras coisas que nós podemos trazer para a cidade. Então essa é a minha proposta, essa é a discussão que eu busco, que chamo aí para a gente discutir e fomentar isso para a nossa cidade. Questão de espaço? Não é problema. Nós temos aqui um cartódromo que está inutilizado, cada vez mais degradado, virou praticamente só estacionamento. Temos o Parque dos Trabalhadores, que tem uma parte que é do Estado, nós temos o CSU, nós temos vários espaços aqui que dá para implantar o Parque Tecnológico. E na questão financeira também, nós temos o BID, nós temos o Governo Estadual, o Governo Federal com linhas de crédito para implantar. Seria, não posso falar que o município não entra com nada, mas o valor é muito risório pelo tamanho e o retorno que o Parque Tecnológico pode dar. A responsabilidade honorária seria mais por cargo do BID, do Governo do Estado. Ou seja, o município consegue fomentar, consegue buscar esse dinheiro, recursos do Governo Federal, do Governo Estadual e do BID, Banco Internacional de Desenvolvimento. Ele tem linhas de crédito para isso. Então, a gente conseguiria buscar recursos e o município colocar quase que nada no montante aí, para a implantação do parque, um montante muito pequeno o município colocaria. Depois sim, entraria com um pouco mais por causa da manutenção do parque e todas essas questões. Que é normal, né? Que é normal, precisa para a gente dar continuidade. Mas eu vejo que uma grande saída para a nossa cidade aí, para a gente desenvolver a cidade de Cubatão. Aliás, o vereador tocou num assunto aqui que não... Mas assim, o CSU precisava de uma atenção especial, né? Gente, é uma pena, é uma pena. Isso já vem de anos, não é agora, já vem de anos que o CSU, né, Pimenta, está lá abandonado com o espaço daquele. E esta criação ali também, que ali é muito bem, como o senhor disse, né? Não, senhor, eu parto do princípio que espaço não é o nosso povo, né? Espaço é verdade. Eu citei alguns, mas se a gente esmiuçar bem, a gente vai achar outros. Nós temos condições, temos muito espaço. O CSU hoje está entregue lá a práticas esportivas, nada mais, mas uma prática esportiva por parte da comunidade, não do poder público. Nós temos ali um espaço que está ao longo do tempo, cada vez mais, tivemos a piscina lá que foi até fechada, aterramos, por falta de condições de manter. É verdade. Então, a parte tecnológica seria de suma importância, não só para o bairro ali, mas para a cidade de Cubatão e também, quer queira, quer não, o CSU está bem próximo do centro, é uma locomoção. Claro, claro. Seria muito fantástico. Eu tenho algumas perguntas para o senhor, parece que não, mas o tempo passa rápido, mas eu não posso deixar de perguntar. É uma das grandes saídas que o senhor vê no momento, essa construção do Parque Tecnológico. Eu sinto, pode ser que eu esteja enganado, o senhor está empolgado com tudo isso e com razão. Olha, senhor, a criação do Parque Tecnológico, a gente tem que entender que ele... Algumas situações nós vamos resolver de imediato, algumas situações que é principalmente comercial, a gente consegue já de imediato. Mas o que nós temos que entender com a criação do Parque Tecnológico é o futuro disso. Futuro, é. É o futuro disso. Que nós vamos conseguir formar pessoas. Eu coloquei até isso na Câmara, na sessão, no discurso, que para a criação do Parque, a gente precisa ter uma faculdade estadual nessa linha para estar gerenciando algumas coisas dentro do Parque. Alguns professores, ou todos, na sua maioria, na integralidade dos professores do município, quiser participar de alguns cursos fornecidos pela universidade, ele tem aí, nos outros parques que eu perseguei, até 70% de desconto em graduação. E é uma bela desconta. E isso favorece quem? O nosso município. Claro. O nosso município, que o nosso IDEB vai lá em cima. A qualidade de ensino melhora. Melhora. Então é uma coisa que de imediato nós teremos soluções, teremos. Mas a longo prazo é uma coisa, é uma transformação que vocês não têm ideia. Haja vista aí, agora nós tivemos aí a feira lá em Ribeirão Preto do Aguinho da Costa, eu uso como referência, que é uma coisa que cresceu. Claro, claro. E saiu de onde? De dentro do Parque Tecnológico. A gente tem que usar as coisas boas e trazer para cá, né, velho? E agora, eu estou muito empolgado, sim, eu terei uma reunião essa semana ainda com o prefeito para esmiuçar essa questão. E acredito que ele abraçará essa ideia, porque é muito bom, não é para o vereador, não é para o prefeito, é para a cidade de Cubatão. Para a cidade de Cubatão. Agora, vereador, a regularização fundiária da Vila São José, o que vem a ser isso? A regularização fundiária, nada mais, nada menos, é a regularização da sua casa, a escritura da sua casa. E hoje em dia não dá mais para a gente não ter. Hoje, Cubatão tem muitas áreas ainda que não tem escritura, que não tem a regularização fundiária. Um exemplo que eu dou é o bairro que eu moro, o Jardim Nova República não tem. Eu fiz recentemente uma pesquisa de valores, a minha casa tem um valor X se tivesse a escritura. E tem um valor muito menor porque não tem escritura. Então, isso, às vezes, o munícipe em si, não é só aqui na cidade. Quando a gente toca nesse assunto, eu ouvi muito isso na Vila de São José quando fui fazer visita, é que é só um negócio eleitoreiro, sabe? Mas não é. Isso é muito bom para você que tem a sua residência. Você consegue, por exemplo, linhas de crédito e financiamento. Com a escritura. Com a escritura. Sem a escritura, você não vai conseguir. Você quer fazer, hoje mesmo, o Ministério das Cidades tem um aporte liberado de até 50 mil reais para as casas que queiram fazer reforma. Entendi. Mas como que consegue isso? Sem a documentação da sua casa, você não consegue. E 50 mil reais, eu acredito que dá para fazer uma bela de uma reforma, numa cozinha, num banheiro. O que quer que seja. A linha de crédito é para isso. Amanhã ou depois, se quiser vender aquela casa para comprar uma melhor, seja em qual bairro for da cidade, não vai conseguir porque a escritura não está pronta. Eu não sei, percentualmente, ou acho que tu pode falar e falar para os munícipes, a valorização que se dá quando você tem escritura. Eu senti isso na pele quando fui fazer essa pesquisa para o meu imóvel. Sim, mas se eu quiser vender a casa lá e comprar outra, sem escritura eu não posso, né? Você até pode, mas fica naquele famoso contrato de gaveta. Então não fica uma coisa regularizada. Isso é muito ruim. Para você que está comprando e para a pessoa que vendeu também. Fora do trilho, digamos assim. É uma coisa que não é legal. Essa é a realidade. Agora, com a escritura, você que vai vender, o seu imóvel tem um outro valor. Ele tem um outro peso para o mercado. E isso valoriza não só o seu imóvel, como valoriza o bairro, como valoriza a cidade. Beleza. Agora, vereador, só para encerrar o programa, passa rápido, né? O papo está bom, né? O vereador, há um tempo atrás, agora eu não sei como é que está, ele gostava muito de imitar pássaros com a boca, essas coisas todas. E esteve recentemente lá no outro municipal, vereador. Tive, tive. No canto dos passarinhos lá, mas saiu de lá meio... Meio triste. Meio triste. Sem nenhum canto. Sem nenhum canto. Isso aqui não pode acontecer. Saiu um mudo de lá, é a verdade. Revitalização lá também é importante. Precisa, né? Acho que precisa que eu fomento isso, converso muito sobre isso, não só com essa administração, com administrações passadas também. Eu acho que isso é um bem para a cidade, né? Você, lógico, a gente precisa de saúde estar em primeiro lugar, a gente precisa de esporte, educação, tudo isso. Mas quando a gente tem a nossa cidade arborizada, com um paisagismo bonito, isso também nos deixa bem, isso também nos dá saúde. Com certeza. E você, eu posso citar aqui, por exemplo, uma parte da 9 de abril não tem uma árvore, não tem uma planta, não tem nada. Então, isso me entristece. E nós temos um espaço ali que eu fiquei totalmente desanimado, como você mesmo contou. Há mais de 20 anos nós não temos nenhum tipo de investimento. Há mais de 20 anos nós tivemos dois caminhões de terra, que é a terra própria para a plantação dessas pequenas plantas. Há mais de 20 anos. Então, eu vi ali funcionários totalmente desmotivados e me mostraram o potencial do horto que foi no passado. Então, certas ações hoje que nós fazemos aí com questão de plantio, de paisagismo, que é muito pouco no nosso município, embora nós somos uma cidade reconhecida pela recuperação ambiental. Símbolo de recuperação ambiental. Nós somos símbolo de recuperação ambiental. Mas na questão do paisagismo, não é uma coisa diferente uma da outra, nós somos ainda pecando muito nessa questão. Então, essa proposta vem de encontro até da iniciativa do prefeito que vem até buscando algumas soluções aí paliativas, alternativas para fazer mutirões. Então, se a gente tiver um horto bem organizado, produzindo mudas, produzindo tudo ali que é necessário e que nós vamos usar onde isso? No nosso município. Então, aí fica o meu pedido para o prefeito, pedido para a administração, revitalizar o horto. Porque eu acho que quem ganha com isso é a cidade de Cumbatão. Um abraço. Até a próxima. Muito obrigado por ter vindo, viu, vereador? Obrigado, eu acho, pelo convite. Obrigado a todos aí que nos assistem. E deixar aqui o nosso canal do Facebook aí, o nosso WhatsApp do Gabinete. Entre sempre em contato, Gabinete24 está aberto sempre para você. Muito obrigado. Vereador Fábio Roxinho, conversando conosco aqui no programa Papo com o Parlamentar. Além de todos esses projetos, esses requerimentos, feliz da vida, porque o Flamengo ganha de cinco anos da Chapecoense. Segundo ele, vai ser campeão brasileiro. É o que me faltava. Vai? Vai não, né? Está ruim, né? Estamos correndo atrás. O bom dos cinco anos foi que eu pontuei bem no Cartola. Isso foi o melhor de tudo. Um abraço, vereador. Até a próxima. Gente, ponto final vai mais uma edição do programa Papo com o Parlamentar. Vereador Fábio Alves Moreira, vereador Roxinho, conversando conosco. Está certo? Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.